Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do nosso Patiflix de Horizon Forbidden West O pessoal ficou um pouco confuso, eu falei que esse é o último Patiflix no último vídeo e não que aquele é o último episódio do Patiflix a gente vai no Horizon até o fim, eu vou zerar o Horizon, tá? O pessoal não tinha entendido isso, zerarei o Horizon aqui no Youtube, no canal principal além das lives, além do canal secundário Não é o fim do jogo, é o fim do Patiflix no canal Então a gente vai zerar o Horizon, beleza? Só pra vocês não ficarem confusos aí Então já taca o dedo nesse like e um comentário legal Vamos que vamos, campanha principal, é isso Eu quero, oh, meu Deus Tem luzes naquela ruína Droga Não atirem! Não tô aqui pra brigar! A Bárbara tá presa ali, mexam-se Ok, não sei quem eles são, mas já vi que não querem ser meus amigos Um ali Dois Alcum Roca Juca Llegando Ruca 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 Su… Ah! Caral, isso é outra coisa! Só a gente Acabe com ela já Pelo ancestrais Peraí Vai ajudar Tentar arrancar o elmo dos caralhos A armadura dos caras é muito braba, mano Tá lá Foi bonito, vai Não foi bonita essa aí Essa foi bonita, não foi? Caralho, velho Essa foi bonita demais, mano Tá maluco Que bela bala que demos, hein Deve ter sido Um complexo de escritórios antigos Ai, deixa eu retomper aqui Aie, 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 aie Aie Sem espaço Dá pra pegar do depósito depois O centro de pesquisa da Liber Biotecnológica Soluções automatizadas Faro Agrotec Recuperação Uma flor metálica Tá na hora de eu começar a abrir isso aqui, hein Tá do outro lado da porta Mas as eras estão bloqueando o caminho Se eu não conseguir me livrar delas Vou ter que achar um outro jeito de entrar Será que eu vou demorar muito pra aprender? Porque isso aí é o último elemento que eu preciso, né? Vamos ver Ah, tá aqui mesmo Quero aprender a abrir essas flores, mano Caraca Caraca, escalar daquele jeito, hein, mano Cê é louco Uma sala sem saída Ótimo Pelo menos tem um console Um registro Acabei de falar com o comando de robôs dos Estados Unidos Estamos sem tempo Eu não tive coragem de falar pro Harris Que a nossa cura pode ser bem pior que a doença No caso de a coroa da mantina dar certo Nós ainda temos que provar que podemos reduzir os atrasos Mas o Cavell está trabalhando nisso na estação de teste Zera Ele vai conseguir Não há opção Coroa da mantina Outro projeto secreto Se eles fizeram essas flores metálicas e as eras, então Pode haver uma forma de destruí-las Se eu achar a estação de teste Zera Vamos aprender a lidar com essa porra, Aloy Vai Só falta essa ferramenta E? Ótimo Esses caras de novo Não sei quem são, mas querem me matar Preciso ter cuidado Não sei quem é Esse é o plano, vamos lá Eles me viram? Mano, como que eles me viram? Meu nome é Aloy Como que eles me viram, mano? Uou Acabe com ela, já Acabe com ela, já Caralho Caralho Por que eu explodir? Ai Mano, o que que eu explodiu? Uma armadilha? Ué Entendi, mano Tô te vendo, Nora Ah, agora eu entendi Acabe com ela, já Nem mais um passo, Bárbara Meu nome é Aloy Caralho Esse bagulho Depois de um tempo Eu nem exploro Como é que eu me livro Essa porra Proveja no local Matem ela Na verdade eu queria lutear o cara Não quero pegar os itens dele não Ih, tem mais uma louco vindo Caralho Flecha de caçador De frenesi Para essas flechas de ser humano É uma máquina Para levar o inimigo Ao estado de frenesi Ele ataca o alvo mais próximo Deve ser amigo ou inimigo Legal, legal, legal Flecha de frenesi Legal, porra Deixa eu ver se tem mais Tem mais bobo vindo Flecha de caçador De marcação Flechas especiais Para desenhar um alvo Para máquinas convertidas Atacarem Ai, que legal Tipo, eu dar comando Para as máquinas, né Que eu convertei Baneiro Vou pegar uma Prantinha O que eu tô fazendo aqui mesmo? Mate os estranhos Pô, mas ainda não acabou, não Pelo jeito Tem algum inimigo Ainda que eu não matei Peraí, tem uma porta Cara, tem algum inimigo E eu escutei ele Ele falou Matei Não sei o que, mas É, eu não tô vendo Carai Ué Tô com medo dele ter bugado Tipo, caído embaixo da terra Um negócio bizarro assim Tipo, eu nunca mais vou encontrar Esse maluco Um javali ali Tô com bastante medo Caraca, mano Vamos ver se eu vejo pra avançar Tá com carinha de que bugou E eu nem sei o que fazer Não tá com carinha de que bugou? Acho que achei, hein Acho que achei Será que é dentro desse forte aqui? Ali, ó Olha o bobo Olha o bobo Vem, bobo Vem, bobo Não, não desce Não desce Ai Mano, me basta Acabe com ela, já Agora foi? A missão ainda é mate os estranhos Eu acho que no final das contas Eu caguei Foi quando eu pulei aqui Aquela Ih, carai Ó, tem alguém gritando Nem mais um passo, Bárbara E esses maram Eu chamo Bárbara Isso não tá certo Tô pronto Tô te vendo Acabe com ela Tá lá, garoto Boa, chata Já até sei por onde, na real Tinha entradinha aqui E tinha uma porta trancada ali Que agora a gente vai conseguir abrir Pois é, mano Bugou feio, né Mas tudo bem Não é que bugou, né É os caras que não me acharam E eu não achava eles A gente brigou no esconde Esconde Eterno Essa porta parece promissora Rendo-me Faço o que quiser Não queria enfrentar aqueles seus amigos Eles me atacaram Se pela morte eu puder Espiar nossa intrusão Eu não vou matar você, tá Só quero entender o que tá acontecendo Onde conseguiu esse foco? Ah Sou nascida no povo eleito Os Quen Quem? Os ancestrais deixaram o poder do foco Só pra nós é o olho que revela o legado O legado, é? O legado A verdade É nos lugares perdidos E no escuro Em meio às cinzas antigas E aos ossos do passado Que ela fica esperando Como o vidente É meu dever procurar por ela Pelo bem do meu povo Você procura por dados Talvez a gente possa te ajudar Qual seu nome? Alva Segunda vidente da expedição ao leste Sou Eloy Por que não recomeçamos? Os Quen? Não ouvi falar nos Quen Quem? Nossa terra Fica além do grande oceano Nunca estivemos aqui antes Por que vir agora? Nossa terra tem sido arrastada Pela brutalidade do clima Tempestades cruéis Depois secas terríveis As plantações morrem Nosso povo tem fome Quando procuramos respostas O legado revelou Que se tivéssemos coragem De cruzar o oceano Até a terra firme Poderíamos ter o conhecimento Pra salvar o povo Mas o conhecimento Tem escapado de nós Aqueles soldados Abriram fogo contra mim Sem aviso Por que? É o dever dos Quen Procurar o legado E defendê-los Dos ignorantes e invejosos Tá pronto Não que você seja Ignorante Mas na nossa terra Outras tribos Desejam nosso mal E disseram que o mesmo Acontece aqui Aprendem isso do legado? O legado é verdade Mas Houve vezes em que O interpretamos mal Espero que o tempo E a sabedoria dos ancestrais Nos guiem até o caminho certo Também espero Procuro um lugar nesse complexo Chamado Estação de Teste Zera Já achou dados Que fazem menção a ele? Não Só encontrei algo Que parece ser um mapa Mas tava ilegível Perdido Bom, talvez eu consiga entender Ali Quantos arquivos aqui Examinei todos eles Veja na sessão GH Facility GH Facility Como eu disse Tá perdido Você não vê o mapa? Tudo bem Seu foco é um modelo anterior Seu sistema operacional Não lê arquivos criados Após a década de 2050 Não Mas posso compartilhar Tá bom? Como assim? Você viu que foi perdido E proibido Não é perdido Nem proibido É Outro formato Ali É pra lá que preciso ir Mas não é possível ir lá Estamos aqui há uma semana Tentando ir mais longe no complexo Destroças bloquearam o caminho E quanto a esse túnel Parece abrir por esse lado Não Pensei que isso fosse Algum tipo de controle de acesso Mas eu não consegui Ler dados suficientes Pra operar Vamos tentar com meu foco Ok? Penso que esses consoles Devem ser operados juntos Mas eu não sei ao certo Ok Lá vamos nós Logo atrás de você A mina A mina não atualizou Velho O celular Deu nisso Então vem Vamos lá Quer que eu vá Com você Tivemos que abrir Aquele túnel juntas Não foi? Ah Isso é um labirinto De acordo com o mapa Deve ter outra saída Mais à frente Não se afasta de mim Vai na frente Caraca Que cenário animal Né mano Melhor se afastar Ok É Essa foi alta Ué Tem que ter um jeito De sair daqui Esse jogo ele faz Ele tanto cenários abertos E bonitos Ele faz muito bem Quanto os fechadinhos Claustrofóbicos né Isso é muito do caralho mano Outro lado miga Erramos Erramos É só pegar itens Itens Ué Ué Chegou por aqui A gente chegou aqui Ah não tem mano Tá legal Aí a gente veio aqui A gente foi reto Da primeira vez A gente não virou Aí eu abri essa parede Ali ó Ele está escondidinho É safado demais Safado demais Por aqui Por aqui Vou revelar dos itens Segundo mapa A saída A saída deve ser por aqui Não vai ser nada mal Voltar do serviço Estou me sentindo Numa catacumba Catacumba? Foda Foda Ih A loia é foda Ah ele pediu um morcegão velho Só faltava essa Eles vem e vão do complexo Várias vezes por dia Só os ancestrais Sabem o motivo Os ancestrais Estão mortos Alva É claro Como seriam nossos ancestrais? Surgiram assuntos mais urgentes Vem comigo Mais uma notinha Ah não Eu vim de baixo Pode parar Pensei que eu tinha visto aqui Mas não Eu vim da escada Agora que eu lembrei Máquinas É enfrentar Ou passar nas escondidas Você decide Eu acho que fazer 100% por tivo aqui Vai ser bem difícil Hein mano Então tá Não 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 Furtivo Que susto Eu já perdi minha furtividade Mas não perdi ainda não Vambora Depois parece que vira mano Esse aqui tá fora da posição dele? Não Tá na ronda também Parece que vira A hora que ele for A gente pega ele de costas E segue avançando Não tem muita coisa pra ganhar Nessa luta aqui não Te pendei Acabou Melhor ir nos andando A entrada do complexo parece que está bloqueada. Eu vi uma escada ali, mas eu não sei se consigo alcançar essa escada aí. Ah, eu consigo pô, aqui ó. Esse foi o meu último tiro. Tem que haver outro jeito de entrar nesse lugar. Um duto. Acho que consigo abrir. Estou logo atrás de você. Vou evitar uma treta desnecessária ali, guys. Vou dar uma olhada aqui e analisar. Olha, tem um console ali embaixo. Vamos lá. Essa precisa de uma chave de dados. Acho que dá para mover isso aqui. Isso aqui o quê? Hum, ok. Tem um espaço ali nos fundos. Caralho. Vamos pegar isso aqui. Boa. Isso deve ajudar. Tinha mais 10 do outro lado? Puxadas já. Tem uma ali que acho que dá para puxar. Hum, mas talvez precisa de uma senha aí, mano. Será que não? Parece que sim. Se conseguir pular em cima disso posso te levar até os consoles. Exato. E se você está vindo? Isso é o principal, mano. Estamos avançando na história. Espera aí. E se eu... Beleza, vamos lá. Muita... É... Cadê? Não deve ter alguma célula de energia armazenada. Se você achar um gerador... Beleza. É pra já. Assim fica fácil. Preciso mover isso. Encontrei a bateria. Agora veja como entrar na sala do gerador. Cadê a bateria? Encontrei a bateria, mas não... Ah, tá. Tá aqui do lado? Tá aqui, ó. Tá aqui, beleza. Tá, ela falou que sala do gerador... Ah, tá ali, ó. Beleza. Será que eu consigo... Será que eu consigo... É... Poderia me avisar? Na próxima vez que decidi... Explodir uma parede... Vou tentar. A bateria. Já tá tudo funcionando. Vamos lá. A caminho. Boa, cara. Boa, caralho. Fazer um suave, né? Ele foi mais trabalhoso do que difícil. Precisamos operar os dois consoles simultaneamente pra abrir a porta. Vou até o outro console. Você fica aqui. Quando você... Ok, tá pronto? No dois. Um, dois. Iniciando o teste de vulnerabilidades dos ex-seusos. 15, da coro Guadalantina. Certo. É pra lá que precisamos ir. Campo magnético ativado. Iniciando o processo de conversão de milhares. O quê? Não, 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 não. Como eu desligo isso? Permite esse sentido. Impossível aguardar o teste. O quê que é isso? Mano. É como o mundo acabou. Teste concluído. Integridade espiritual da coro Guadalantina intacta. O que acabamos de ver? Alma. Te vejo lá embaixo. Vou te enviar um arquivo, tá? Registro Elmo. Tá legal. Eu acho que é terça... Dia 2. Tô nem aí. Vou deixar esse registro pro fim do mundo. Tá cheinho de ironias. Desenvolvemos conversão de biomassa aqui. Comida infinita pra máquinas infinitas. E agora estamos correndo contra o tempo pra achar algo que provoque indigestão. Sim, funciona. Máquinas de guerra não conseguem comer as coroas. Mas é possível fazer isso ainda? Nossa. Tomara que sim. Eu não entendo. Seus ancestrais... Foram dizimados. O legado não te contou? A época das cinzas. Mas boa parte dos dados está perdida, ou proibida. Bom, eles fizeram as máquinas consumirem toda a vida. Agora sabe como. É um milagre algo ter sobrevivido. Eu não quero saber disso. Não foi o que eu vim procurar. Preciso da sabedoria dos ancestrais pra salvar o meu povo. Não do conhecimento proibido dos pecados deles. Se eu não tiver algo que sirva, algo pra abrir as portas... Os eméritos punirão a mim. Pior ainda, pessoas morrerão. Você compreende? Minha família. Minha irmã. Ela tinha 14 quando eu partia e eu vi os ossos dela sob a pele. Não há o que comer. Alva. Alva! Eu entendo. Eu juro. É difícil explicar, mas você e eu lutamos pela mesma coisa. Se eu conseguir, vocês não vão precisar de dados. As coisas vão... melhorar. Sou até capaz de confiar. Mas o meu povo não. Tenho que apresentar algo bom. Ok. Se a gente chegar à estação Hera e matar aquelas pragas, vai ser... fácil acessar o núcleo de dados. O que eu procuro tá lá. E se eu conseguir pegar, eu vou desbloquear o acesso a todos os dados desse lugar. E você vai ter algo pra levar pra casa. É mentira dizer que eu entendo. Mas... Nem eu entendi, Alva. Ficou tranquilo. Cada segredo se revela de um modo. Uma vidente deve perseverar. Vá. Eu seguirei. Mano... Ela atravessou o mar, certo? Pra chegar nos Estados Unidos. A roupa dela, mano, me remete um pouco... Países latinos. Será que ela é tipo do México? Não pode ser, né, mano? Vocês conseguem reconhecer pelas cores? Essas conchas, esse... Ela é referência a algum país, mano. Eu chutaria que latino, tá ligado? Não parece, mano? Será que eu tô viajandasso? É... Itália? Puta, Itália também pode ser, né, mano? Fugando o símbolo no braço. É, me lembro... É... Pô, não sei, mano. Não, mano, ela atravessou o mar, tá ligado? Ela não teria como atravessar o mar e chegar na costa oeste, né? A gente tá na costa oeste aqui. Se ela fosse... Se fosse a Europa. Deviam servir pra impedir a destruição que causou a época das cinzas? Parece que sim. Mas acho que algo deu errado. Bom, eu queria saber... Você é daqui dos arredores? Não. 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 Eu... Passei quase a vida toda bem longe daqui do leste. Ai, nós duas fizemos uma longa jornada, então. Ah, não falou de onde ela veio. Ai, que ódio. Que ódio. Países latinos não precisam atravessar o mar pra chegar nos Estados Unidos. Também tem... Caraca, que vida, né, mano? Será que ela não teria chegado na costa leste e atravessado tudo andando, né? Tá. Vamos dar um jeito de entrar nos campos de testes. Caralho, não sei mesmo, né? Me pegou. Me pegou. Alva. 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 Não tem vida, mano. É... É... É uma daquelas máquinas. Ela fica invisível. Temos que eliminar essa máquina pra entrar na estação de testes. Tudo bem? Sim. Pássima. Pecas. É... geat. No carrinho. Telo bom! Tá, ela tem uma brecha de segurança na asa. A orelha também, porque é um morcego, então talvez ela não me enxergue se eu arrancar essa... Qual a chance, mano? Fuck! Tem alguma coisa que eu arranco. Ó, o sovaquinho da asa ali, ela tem uma bobina, então talvez se eu destruísse a bobina ela voaria menos, talvez. Tá, tem veneno no peito. Será que eu consigo fazer uma reação em cadeia? No peito. Um veneno? Tchau. 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 uma de poison no peito dela, vamos ver se eu consigo caralho acho que eu não vou conseguir fazer reação em cadeia no peito não é mais fácil eu entupir ela de fogo mesmo orelhinha, chubaquinho, tetinha caralho beleza, pegamos, tá pegando fogo tá, beleza, mano e aí e aí e aí nossa, velho, na reta final o bicho acerta uns golpes na gente sempre, né olha que o bicho mexe muito, mano ui ui agora deve dar pra entrar na estação de teste zero bora tá tranquilo, mano, vou falar pra vocês se foi um boss mais tranquilo ao mesmo e os ataques dele não eram muito fortes, tá ligado é e aí não tinha uma variedade de golpes que, pô, que me deixou muito confuso foi bem tranquilo, bem tranquilo, boss bem tranquilo, boss fightzinha suable fugiu mais dificuldade pra enfrentar os humanos agora do que pra enfrentar a máquina né eu sei que o seu foco verá o que o meu não pode esse console ainda funciona outro registro acabou tudo, tudo mesmo as coroas funcionam e o Kavel conseguiu achar um jeito de destruí-las baixar uma chave codificada na estrutura de instalação ativa uma enzima que faz as coroas se auto consumirem de dentro pra fora mas é tarde demais as mais novas projeções do comando de robôs dos Estados Unidos indicam que o enxame se reproduz 375% mais rápido do que podemos fazer nem chegou perto eu acho que merecemos eu mereço por tudo que fiz aqui caralho esse é meu último registro antes da evacuação eita caralho então os esforços foram em vão ficaram sem tempo pelo menos conseguimos o módulo que eles criaram ele deve destruir as eras produzidas pelas flores metálicas preciso de uma bancada pra instalar o módulo na minha lança há uma no acampamento o mapa mostrou um caminho pra lá depois da próxima sala eita o porra hein já veio um baita mapa d'água ali por aqui vamos ter que escalar eu tô logo atrás ainda bem que em terra de robô gigante parkour é olho né mano em terra de robô gigante parkour é meteoro tá tá maluco sem espaço dá pra gente descer por essa corda acampamentinho deles lá matei todo mundo do acampamento da mina mas cadê todo mundo falando não sei cadê o pessoal tá ligado não tô ligado não tô ligado não e agora agora vamos pro núcleo de dados como eu dizia ainda não acredito que abateu aquele soldado sozinho é melhor nos apressarmos depois que encontramos os bárbaros nosso tenente chamou reforços reforços é sempre assim né eu preciso de aliados eu vou lá vou acabar com a vida deles ai que legal ai que legal caralho a lança da loi ta carabinha da hora também né vou dar vontade de tomar uma cafezinha hein vou dar vontade de tomar uma cafezinha hein vou dar vontade de tomar uma cafezinha hein hora de levar Demeter pra casa Demeter hora de ir pra casa pra Gaia a sua mente da vida Elisabeth Solbeck Alpha Prime Ótimo O que que você fez? Eu nunca vi meu foco falhar desse jeito Ah esses dados são de um tipo especial você não consegue ler mas era a proteção do núcleo de dados e agora vai poder acessar o servidor central todo ele e vai ter algo pra levar pra casa você tem razão centenas de arquivos quase tudo relacionado a agricultura nossa que foda vai levar anos pra examinar tudo mas não temos tanto tempo assim o que você disse antes o que você disse antes Alva parem de atirar pela palavra dos ancestrais parem agora olhem vejam em quem atiraram essa Bárbara matou nossos soldados só os que atiraram sem pensar ela não é Bárbara ela me deu os dados que queremos venham venham olhem pra ela não enxergam? Elisabeth sabe que está diante de nós a Ancestral voltou o que? vidente temos que levar a Ancestral embora nós que seguimos as palavras deles comandante não pense que ao contrário eu peço mil desculpas doutora Solbeck nosso povo é forte na fé mas há aqueles que não conhecem tão bem o legado quanto deveriam conhecer vocês ouviram a vidente nós encontramos os dados vocês dois comigo e o restante esperem por nós na praia para o retorno à terra firme ué não posso falar muito eles terão muitas perguntas eu também seu povo sabe muito sobre o passado e sobre a Solbeck eu acho mas por favor preciso saber aquilo que me disse que temos um objetivo em comum quanto tempo levará? não sei bem alguns meses então você é a melhor esperança que resta não deixe nada atrapalhar você abriu meus olhos para muitas coisas e por isso sou muito grata mas você tem que ir vou ver você de novo? voltaremos à terra firme do legado e pode ser perigoso para você por lá me diz como chego lá em todo caso é no oeste distante perto das ruínas da ponte quebrada São Francisco? sim você conhece bem o legado erguemos terra firme na beira nordeste da submersa as correntes ao redor do arquipélago são fortes e o único trajeto é pelo sul que está vigiando só vá até lá se não tiver opção vivente por que demora? por favor vá se você ficar mais tempo aqui talvez tentem levar você com a gente o que não será bom pra ninguém a alva tem razão além do mais preciso levar a Demeter de volta pra Gaia mas posso explorar a área antes de fazer o caminho de volta pra base e agora posso usar o corta galho nas outras flores metálicas que eu tinha visto vamos ver vamos ver Só eu tô viajando agora? Tipo assim, num grau absurdo Eu não faço ideia do que tá acontecendo Só eu mesmo, assim, mano Eu estou Estunado pelo game Bom, mano, eu acho que dá pra gente acelerar Uma segunda missão, hein, nesse Patflix, vambora? Eu acho que dá pra acelerar Uma segunda missão nesse Patflix Mano, eu tô assim Baqueadíssimo, porque Então outros povos de mais longe Conhecem a Elizabeth Solbeck Então tem alguma... Caralho Ih, faz sentido, né? Se até o Zenith Sabem quem é a Elizabeth Tem os clones e tal É engraçado que a mina não falou, né? É sempre bom rever você, Elay Vejo que você recuperou a Demeter Gaia Se fizer sol amanhã É praia Eloy Oi Com a aquisição de Ether, Poseidon e Demeter Minha densidade de processamento heurístico se expandiu muito Agora devo ser capaz de absorver o Efesto E, felizmente, fizemos progresso no nosso plano para capturá-lo Com o encorajamento do Val, a Beta analisou todas as informações disponíveis sobre o Efesto Ele se expandiu sem controle É grande demais para a transmissão E o kernel que você usa não poderia contê-lo Eita Sendo assim, ele tem que ser contido num local com uma conexão física direta a mim Um lugar com dois núcleos de dados Dois núcleos? Onde poderia existir um lugar assim? Um Gêmini? Um caldeirão abandonado No deserto a oeste daqui A atividade sísmica prejudicou a construção original Por causa disso, fizeram dois núcleos de dados Já estive lá Os Tenecfi marcaram a entrada como um tipo de local ritualístico Vamos ter que transportar você até lá Eu desenvolvi um projeto para um transporte adequado, ainda que imperfeito Precisa de duas pessoas para ser levado até o Gêmini Ih, deu ajuda Quando eu estiver instalada num núcleo Convocarei o Efesto para o outro E o prenderei Caralho, o lugar é como? Convocarei a integração Contudo, para construir o transporte Eu irei precisar de bastante ajuda Dá pra construir? Eu acho que sim, mas não vai funcionar Os Zinites vão achar você Minerva não vai conseguir ocultar sua posição Exatamente Absorver o Efesto criará um pico de energia significativo Facilmente detectável por qualquer um capaz de notar Mas e se houvesse vários picos de energia Para despistar os Zinites? Se o Erend, a Zoe e o Kotalo fossem aos outros caldeirões e criassem vários picos Será que ocultariam o pico no Gêmini? Analisando Essa tática pode ser eficaz Analisando Com a ajuda da Beta, seremos capazes de construir um conjunto de geradores de pulso Eu já disse, isso não vai dar certo Eu fiz um teste Efesto tirou a autorização alfa do módulo de acesso dele Não vai conseguir capturá-lo Então precisamos de uma autorização maior Mas não existe A autorização ômega de Ted Faro Que ele usou quando apagou os dados do Apolo e matou os alfas Para obtê-la você teria que achar Tebas O abrigo onde ele se escondeu quando o planeta morreu E ninguém sabe onde fica, nem mesmo os Zinites Só sabiam que ficava em alguma parte de São Francisco Talvez só precise disso Alva, uma vidente quen, disse que o povo dela tinha uma base em terra firme Estavam procurando dados em São Francisco nessa base Talvez ela possa ajudar Então acho que meu destino é o Oeste Enquanto isso Consegue criar o transporte e os geradores de pulso? Vou tentar Eu vou arrumar o que ela precisar O Vegas está bem próximo de São Francisco Alva disse que os quen têm uma balsa no litoral Que usam para ir até as ruínas de São Francisco É para lá que preciso ir Eloy Consegui destrancar um cômodo adicional perto dos servidores Entendido Eu já não sei Mas, mano, é muito grande a nossa base Gaia, pode parar, tá? Pode deixar um pouco O que que está ali? Fale com o Zo Tá, vamos lá Ah, a Zo estava desenvolvendo um negócio lá para as máquinas, né? Para as mães Eloy Ouvi falar que vai ainda mais ao Oeste Além das terras Tenex Sabe alguma coisa sobre a área? Apenas rumores Existem alguns relatos do Taro De uma ilha que fica além da costa Oeste Eles chamam de Ilha dos Cúmes Eita Dizem que os antigos construíram torres que tocam nos céus Para que pudessem viver longe da terra que os concebeu Como se não quisessem ser lembrados de que voltariam a ela um dia Isso aí é a cara do Ted Faro Deusa raiz, não mento Deusa raiz Está sim Mas a gente tem uma tarefa difícil Gaia me alertou que como as deusas raiz estão interligadas por uma rede O código deve ser instalado em todas A maioria está em sonora Mas nos últimos anos Três delas foram embora Sol, Si e Dó É Vamos ter que procurar? Não Sabemos onde estão Sol é difícil chegar lá Sol entrou em um lago e afundou Dó foi parar em um cânion perigoso E Si entrou em panime ou um rebanho Ok Faz assim Você vai para a sonora E cuida das deusas raiz de lá Eu cuido da Sol, Si e Dó Eu preciso da localização e do tal código Estou enviando os dados para você Meu povo fez santuários perto de cada deusa raiz com problemas Quando avistá-los, vai saber que está perto E novamente Obrigada pela ajuda Relaxa, caralho Tamo junto Confia, Zo Porra, tá tirando Mas é isso Tamo junto, hein Eu já vou indo Espero trazer o que a gente precisa Para capturar o efeito Vou fazer essa missãozinha do Ted Faro aí Vou precisar de muita ajuda Você vai ter Gaia Mas aí já está me dando outra missão Eu quero a minha Tumulo de Faro Nível 26 Eu estou nível 27 Com quantos pontos para subir? Meu amigo Vamos dar um grau aqui rapidão Bom, uma das que eu não tenho muito ainda é Maquinista Maquinista talvez fosse uma boa armadilha de dardos Apesar que eu estava pegando os upgrades aqui de cura principalmente Descrição Vou deixar, vou ficar menos visível Bravura, eu atingi O que é isso? Bomba adesiva Espara uma bomba do tipo de selecionado Gruda no alvo e explode depois de um período Legal, mano Eu preciso de mais Defesa com vida baixa Capacidade de medicamentos Forrageira Colete mais recursos de planta Puta, já gostei já Porque na verdade eu estou Esse negócio é um negócio que eu preciso Skill de farming é sempre bom pegar early Tipo, é sempre bom você farmar rápido Coisa que dá buff e tal Eu vou liberar esse skill aqui Só porque está, mano Há dois pontinhos de liberar Que é o escudo reforçado Mas eu não devo usar ela tão cedo Tá Cara, pior que eu acho que eu vou guardar ponto Porque agora eu quero a rajada prolongada, mano Do lança-virote Beleza Nossa, eu preciso melhorar mais armadilha, mano Caralho, a armadilha é muito bom E eu não estou upando as armadilhas Não Limite de armadilhas Pô, isso aqui já é legal Pode aumentar meu limite de armadilhas Isso aqui eu já aprendi Beleza Vamos juntar uns pontinhos agora E vamos para a nossa missão Que é chegar lá na Na Onde o corpo do Teddy Faro Tá Caralho, pior que eu quero ir lá, mano Porque ele é um personagem que no começo Tipo, ele apareceu o tempo inteiro E tal E aí ele deu uma sumidona, né Cara, é aquilo, né Horizon agora vai ter um ano complicado Para ganhar o Game of the Year Infelizmente mais um ano complicado Para ganhar o Game of the Year Para o Horizon Que merece muito Está sendo um jogo muito excepcional Mas eu acredito real Que ele deve ganhar vários outros prêmios Eu acho que artisticamente Mano É que assim Onde o Elden Ring Pode Bater artisticamente Gente Horizon Né Essa é a grande pergunta Eu acho Que a melhor A maior chance que ele tem De Pô, eu não tenho pacote de viagem Na moral Agora Assim, né Porque, por exemplo Game of the Year Não dá para saber Não dá para ter certeza Não dá para cravar, né Mas O Arte, por exemplo A questão de arte do jogo Mano, é um jogo muito bonito, né É um jogo muito, muito, muito bonito Ele é Desconfortavelmente bonito, né Pode usar Vou usar essa palavra Ficou legal essa expressão Desconfortavelmente bonito O que o Elden Ring pode Arregaçar No quesito de arte É É E aí E aí pode ser um diferencial Na hora de ganhar algum prêmio É o design Dos É o design Dos 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 bosses Mano Mano Pode ser um diferencial Muito cabuloso, tá ligado? Porque o chefão do jogo O chefão do jogo Da From É muito da hora Porque por enquanto Aí a gente está Tendo uma experiência Muito boa, tá ligado? Por nada a falar No quesito assim É bem difícil imaginar O que vai vencer Mas é que Mas às vezes Um bom design de boss E olha que o design Dos bosses aqui São muito legais, mano Minha risco Eu ia dizer Assim Parecem máquinas Realmente funcionais Tá ligado? Tipo Enfim Cara, eu estou doido Para liberar Pô, eu vou para um caldeirão, né? Caralho Liberar um caldeirãozinho Com Os bichos que voam, hein, mano? Nossa Vai ser incrível Pô, mas Sekiro ganhou Oxi Oxi Chegando aqui na cidadezinha Eu não sei na verdade O quanto que é Que é fundamental Para a campanha Chegar aqui, tá? Fiquei sabendo Que boa parte Da gosma vermelha Que está no teus Já subiu do território Do clã do Magi Mas por algum motivo A água aberta Na capital deles A panta Ainda está poluída Talvez o bicho Eu vou ajudar nessa É, talvez Vou dar uma olhada Quando eu puder Cara, qual que era o meu objetivo Era só vir aqui Só por vir mesmo, tá? O jogo literalmente Me fez vir até aqui Só por vir, assim Deve ser importante Mas assim Eu não estou com recurso suficiente Eu preciso fazer um grinding, né? Para poder Trocar alguns equipamentos E tal Mas a real é que Eu já vou direto Para a missão final Que é lá Mas é Aqui é importante Só para Provavelmente para montar equipamentos Deve ter equipamentos bons, né? Mas vamos lá Vamos para a missão Caralho, eu acho que eu estou Cavalgando pelo Big Surma, né? Será que é? Que porra Com licença, jacarezada Salve aí, hein? Caralho, mano Estamos chegando Acho que na área final do mapa A gente finalmente vai liberar O mapa todo, mano Pô, preciso liberar os caldeirão De bicho voador, né, mano? Caralho, eu quero muito voar Por esse mapa, mano Caralho Mano, peraí Ah, tá, tá, tá Eita Eita Não, 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 não Não, não, não A corrente está indo para o sul. Agora só me resta ir em direção à praia. Não tem ninguém protegendo esse lado da balsa. Caralho. Caralho, estou empolgadão, estou empolgadão, estou empolgadão velho. Queria entender o que o mapa fez, mas provavelmente aqui é tudo oceano velho. Acho que esse pescoção vai dar uma força para a gente entender a questão do mapa. Quantas pescoções faltam? Falta esse pescoção aqui, mas provavelmente isso aqui é um mar. Aqui acabou o continente. Essa região, aqui tem um caldeirão. Aqui acabou todo o continente, certo? E aqui já é outra região do bagulho. A montaria já era, já fui de base também. Tem uns garra velozes de fogo. Vou tentar dar nesse pescoção aí para jogar sem... Jogar sem mapa é muito ruim, né mano? Caralho, a vegetação aqui é muito tensa, mano. Ainda estou recebendo o sinal. Ele está na água. Ele está afogadão, mané. Não me torra os bagulho, hein amigão. Meu amigo. O sinal deve estar vindo daquele pescoção. De tudo, eu vou colocar em algum lugar. Eu não vou ter cuidado com a minha esposa. Ele está afogadão, né? Eu estou com cuidado com os garros. É o que é passar por aqui? Eu não vou ter cuidado com os garros. Talvez o meu foco possa me dizer mais. Alguma coisa dele terá pagado de pescoção. O que será que faz? Que era um especialista de dano. Pescoção sofreu dano de impacto. Conversores de energia sobrecarregados. A gestão de emergência ativada. Hum, os falcinos desmontaram os bichos. Caralho, que merda. Já abri aqui o mapa do pescoção. E já colocou automaticamente. Tá nível 30, mano. Tá. Ah, tem ninho ali e tem ninho ali. Beleza. Um falcino ali, mano. Parece que o gelo é inútil aqui. Dá um grau de fogo nele. dele e de choque, beleza. De choque, então, já deixa eu preparar isso aqui, hein. Olha essa ambientação, rapaz, que isso, mano, que isso, mano, esse senhor aqui tá desequilibradíssimo, mano. O que é isso? Isso. Eu vou ter que estar muito ruim pra mim com as águas, mano. Ninhos de falquino. Será que as peças daquele pescoção vieram parar aqui? Espera aí. Espera aí. Essa deve ser a peça que eu tava procurando. Não. Não. Ah, essa deve ser a peça que eu tô procurando, mas eu não achei a peça até agora. Vou levar isso aqui. Vou levar isso aqui. Ah! 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 Pegasão. Ah! Peguei, não peguei ainda Acalmou A segunda peça do pescoção Desculpa, gente Tenho que ir Puta que pariu Eu não tinha que sair daqui, velho Merda Eu só preciso, mano Eu só preciso dessa última peça, velho O que é que ela fala? Ela fala Ah, peça que eu tô precisando Mas o jogo não apontou, tá ligado? Então eu não faço ideia de onde tá Mas por enquanto eu voltei a ficar furtivo Então já foi alguma coisa, né? Bom, terminei aqui Consegui uma daquelas peças do pescoção Uma já foi Falta mais uma Ali, aquela sucata ali, ó Peguei Beleza Agora sim eu vou tentar chegar no pescoção Vambora Bicha, que seu nível é muito alto, mano Peguei a última peça de que precisava Melhor levar isso de volta pro pescoção Mano, tá muito da caralho essa região aqui Essa ilhinha do mapa é o pico, irmão Vários bichos cabulosos Vai lá, agora reparar esse pescoção, mano Uma caixa aí Ainda não achei o easter egg do Kratos, mano Não achei, não achei Tô esperando acontecer naturalmente Mas eu vi que tem Espero que funcione Ah, tem água nas botas Vou dar as peças aqui, beleza? Prontinho Só falta uma Prontinho, só falta uma Isso vai vir a ver Isso vai vir a ver Bem-vindo de volta Agora é só mudar um jeito de pegar a canoa, né? Nossa, a rota dele Caralho, olha o nado Kral, velho Ela nada Kral, mané Ó Respira Respira Dois Três Respira 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 Caralho Se eu sair da água Talvez eu consiga pular naquele pescoço Ela nada Kral, mané Direitinho Que da hora, mano Que foda Que foda Exposição, me ajuda aí Será que eu vou ter que ir lá Puxar aquela caixa Que eu passei aquela hora Né, né, né? Aqui já quase me entregou O que eu quero, hein? Vai dar não Eu ia bugar o jogo aqui Mas não deu Ó, dentro ali parece que tem uma escada Beleza Vai ser dentro desse prédio aqui mesmo Eu acho que ela lá do outro lado Que tá aberta Que tá aberta Acho que consigo pular no pescoção daqui Daqui, direto? Aqui vai dar Consegui Agora é só chegar até a cabeça dele Pronto Agora é só chegar até a cabeça Deixa eu ver como que tá A liberação do mapa aqui agora É aquilo que a gente falou mesmo Aqui era tudo água Aqui é tudo um oceano E aí isso aqui Realmente é uma ilha separada mesmo É uma ilha, mano É engraçado porque Não me parece que tem caldeirões aqui, né? Eu não sei se eu tenho que revelar os caldeirões Acho que não Porque tipo, ó Caldeirão, por exemplo Tem aqui Aqui é um caldeirão Os outros lugares meio que não tem Eu não sei o que eu tenho que revelar Aqui tem outro caldeirão Então tem dois caldeirões ainda Pra gente liberar Talvez aquela lista completa De caldeirões, né? E agora eu já vou ter acesso a eles Porque tipo Eu tenho todas as ferramentas de acesso Mano, assim O tamanho desse mapa, mano É muita coisa A gente tem muita coisa pra fazer Muita coisa pra fazer, mano Que coisa Que jogo Mano É muito gigante, mano É muito gigante Tipo assim, beleza De missão principal A gente tem Mais cinco Tá ligado? Mais cinco missões principais Mas, velho A gente tá muito A gente tem muita Tem muito conteúdo extra, mano Muito conteúdo extra É um bagulho assustador, velho É assustador Nada como planar O que é糸, velho Não, não Não, não Luxe Luxe Bora pra nossa licença Aqui né Então essas são as ruínas de São Francisco. Cara, eu peguei jacaré, mano. É na água. A teba está enterrada em algum lugar aqui. Espero que a alça dos quernos me ajude a encontrá-la. Não. Normalmente, um rápido está bom. Mano, eu peguei muito... Ah, mas eu não queria também fazer o upgrade nos meus itens. Putz, eu não estou com certeza que é mais legal. Ah, mas eu tenho pelo menos um upgrade no lança-virote. Esse lança-virote é embaçado de forte, mano. Ah, mas eu ainda não tenho espanador da cauda de rabote. Putz, que merda. Deixa eu ver. Tem esse aqui para quem tem mais uma figueira de perto. Mano, os bichos aqui estão bem fortes, mano. Nossa, eu preciso muito de um bicho para... Não estaria. Mano, eu preciso de um bicho para o 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 bicho. Bora. Um drone. Deve fazer parte do ciclope. Se eu puder extrair os dados dele, posso reconectá-lo ao domo lá da base. Mas como eu chego lá? O caminho para revelar os drones é um longo caminho, né, mano? É um longo caminho. Não preciso da máquina aqui. A ancestral... Aqui é terra firme, né? Eu procuro a alva. O emérito Bohai ordenou convidá-la à presença dele se aparecesse aqui. Por favor, siga-me. É ela! A vidente tem razão. Emérito Bohai, a forasteira entrou pelo portão. A nossa alva nunca mentiria. Você, de fato, lembra, Sobek? A alva está aqui. Preciso falar com ela. Avaliarei seu pedido assim que estiver determinado o quê? Você é... Ancestral viva, como Alva bem disse, ou ameaça, iludindo-nos com um disfarce. Não sou ameaça, ok? Lá no continente, seus soldados dispararam contra mim sem aviso. É o que você diz, infiel. Ninguém dos que você atacou viveu para apoiar o que diz. Tentei resistir ao seu esquadrão e... Permita-me apresentar nosso honrado CEO. Então, aqui... CEO! Nosso grande mistério. Ora, Bohai. O que você descobriu? O que ela é? Um mistério incrível, meu CEO. CEO! Como ela aparenta ser Sobek e não sabe nada dos costumes. É verdade mesmo que uma ancestral viva nasceria nesta terra miserável, existindo à parte do reino dos escolhidos? Se for, então por quê? Eu não sei dizer. Só ela pode. Mas eu já aviso. Nada de falso será admissível. Pois diga. Por que você está aqui? O que você pretende? Eu procuro um lugar chamado Tebas. E por que você o procura? Alva me falou sobre o que vocês procuram. Eu poderia dizer que eu quero a mesma coisa. Uma forma de curar o mundo. Como eu suspeitava. Diga ela. Encontramos Tebas, o lugar em que os segredos de Ted Faro foram deixados. Não é longe, mas chegar até lá está difícil. Máquinas atacam e também se tinham aquela parte. A vidente Alva está lá, junto de um grupamento de escavadores e soldados. E ela está bem? Os batedores disseram que uma máquina está prendendo as pessoas atrás das defesas. Mas estão aguentando. Máquinas, é? Eu posso ajudar nisso. Alva nos contou que você é deveras formidável. Para com isso, Alva. Responderemos o possível. Possível. Responderemos o possível. Que perguntas você tem? Tebas, vocês dois, sua expedição. Mano, não tenho pergunta nenhuma, mas tudo bem. Vocês acharam Tebas. Como? Os ancestrais a revelaram não muito depois de chegarmos em Terra Firme. Há quase um ano. Através de alguns dados antigos, descobertos por Alva e verificados por mim. Eles continham detalhes sobre a construção de um grande palácio subterrâneo. Onde, exatamente? Perto. Debaixo da grande pirâmide, nas ruínas mais além. Claro. O Ted adorava pirâmides. Vocês entraram lá? Ah. Não. Isso tem sido um problema. Um de muitos. E solucionaremos todos eles depois. Retornar ao local é a prioridade agora. Eu espero que seja tão eficaz contra máquinas quanto a vidente Alva falou. Que tipo de máquina encurralou sua gente perto de Tebas? Um dia, amigo. Já lidamos com outros antes, mas este agora... Hum, esse é foda. Maior? Mais forte? E com blindagem preta? Sim. Como sabia? Não importa. Vai ser difícil, mas posso cuidar dela. Então o destino sorri para nós, assim como eu previ. Uma ancestral viva agora está entre nós. E ela me ajudará a obter os segredos de Tebas. Reabasteça aqui, se precisar. Depois procure Tebas na base da pirâmide naquelas ruínas. Seguiremos assim que os batedores afirmarem que o caminho está livre. Gente, eu vou lá, mato geral e dou um toque em vocês e falo. Pode vir que eu já fiz aqui. Já servi a comida. Eita. Não é bom sentir fome nos irmãos. A bancada aqui está cheia de comida boa. Coalhada dos ancestrais. Banquete do CEO. Não tem como, tá? Não tem como. Não tem como o CEO... Carne de carneiro da montanha. Porra, não tenho carne de carneiro da montanha. Mas aqui é bom, hein, mano. Impulso de bravura em dois níveis. 75% de vigor. Que alimente seu sucesso. Opa, comidinha boa. Missãozinha secundária. Muito grande. Jogo bom. Ô, jogo bom. Como está gostoso esse joguinho, hein, mano. Caraca. Ó, mas é o seguinte. Você que está aí no Patflix, o link da playlist está no topo da descrição. A gente vai parar este episódio por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal para muito mais conteúdo. E muito obrigado pelo carinho e atenção que você deu neste vídeo, tá bom? Esse Patflix aqui, de Horizon, vai até o fim. Fique tranquilo, tá? É o último Patflix. Mas o de Horizon vamos até o fim. É nóis, até a próxima. E tchau.